Meus irmãos e irmãs, minha saudação especial a todos, vamos a edição do Web Jornal do Paulo Maciel desta quinta-feira, dia 10 de janeiro de 2019, é, já estamos na primeira dezena do mês de janeiro do novo ano 2019, vamos de imediato a cotação do mercado financeiro, cotação do dólar, fechamento da bolsa temos também a cotação da gasolina, do diesel, do GLP, o gás liquefeito de petróleo, cotação do café vamos lá então, o dólar norte-americano fechou ontem em baixa, é, uma baixa considerável fechou a R$3,68, é, uma baixa muito boa em relação aos dias anteriores R$3,68, R$3,68 o dólar para venda ontem no mercado financeiro, uma baixa de 0,8% Temos aqui também o índice da bolsa de valores de São Paulo, o Ibovespa, teve alta de 1,72% com 93.613 pontos, olha, é a primeira vez que a bolsa de valores de São Paulo supera os 93.613 pontos e uma alta de 1,72% Vamos lá, agora a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória A saca de 60 kg do produto, o arábica tipo 6, R$379, 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 o arábica 7, R$327, R$327, R$327,00 é a cotação do dia anterior, já que não houve uma nova divulgação, uma atualização desse preço, então está valendo o preço de R$1,43 o litro da gasolina na refinaria da Petrobras, um nível muito baixo, R$1,43 na refinaria da Petrobras, o óleo diesel permanece em R$1,85, e o GLP residencial, o gás liquefeito de petróleo, o conhecido botijão de 13 kg do gás de cozinha, R$25,07, o preço que já vem há vários meses nesse valor, então é o mercado financeiro, são os números para você aí que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio e o canal no youtube paulomaciel para você ficar bem informado, agora vamos a outras notícias, um resumo das notícias para você, nesta quinta-feira, dia 10 de janeiro de 2019, olha um homem morreu afogado na Bahia de Vitória, é, um homem morreu afogado, ele nadava nu, é, nadava nu, os guardas municipais foram chamados, é, depois os bombeiros também foram chamados para tentar salvá-lo, mas não houve jeito, isso, é, foi na tarde de terça-feira, então, um homem morreu afogado na Bahia de Vitória. Olha gente, nesse período de férias, estamos aí no período agora do verão, o verão começou no dia 21 de dezembro, estamos ainda nem com um mês de verão ainda, né, pois é, então nesse período de verão, muita gente está de férias, férias escolares, muitas pessoas pedem férias também nas suas empresas onde trabalham, férias no governo estadual, municipal, federal, então tem muita gente de férias, mulheres inclusive estão de férias também, as mulheres que amamentam, então, está faltando aí, é, é leite no banco de leite dos hospitais, então, você aí, você que é lactante, você que, que tem leite suficiente para doar, procure as unidades hospitalares que recebem o leite, tá, o leite materno, então procure, porque está faltando em algumas unidades hospitalares, né, no banco de leite, está faltando esse produto que ajuda as crianças, bebês prematuros, então você aí, madame, você, ô senhora, né, jovem senhora, que é lactante, que tem leite suficiente para o seu filho e para os outros, né, procure fazer a sua parte aí, ajudando as crianças que nascem prematuras, tá bom, procure o banco de leite, é, não, estou falando de colatina, aqui de colatina, a minha base, né, mas em qualquer município, tá bom, que tenha o banco de leite, você que é mulher e está produzindo leite, procure o banco, porque você estará fazendo uma boa ação. Olha, gente, e o louco Abreu, hein, o jogador louco Abreu, ele, ele já deu entrevista ontem, se apresentou já no Rio Branco, no clube, né, já está no clube, já contratado, louco Abreu, ele chegou na terça-feira, no aeroporto, foi uma festa muito grande lá no aeroporto de Vitória, capital do estado, né, chegou com festa e alegrou a torcida do Rio Branco, que está, né, muito, assim, com pensamento positivo, está muito animada a torcida do Rio Branco, inclusive o aeroporto ficou lotado na chegada dele na terça-feira, e ontem o atacante uruguai, ele falou à imprensa, foi apresentado pela diretoria do clube, então vamos esperar para ver o que que o louco Abreu vai fazer do Rio Branco, nessa temporada futebolística de 2019, porque uma andorinha só também não faz verão, hein, não estou, não estou falando, não estou criticando, gente, só estou dando uma opinião, é lógico, ele precisa atuar, mas precisa também de, né, outros jogadores que colaborem para que ele faça um bom desempenho, um bom trabalho na equipe capa preta, tá bom? Sucesso, louco Abreu, sucesso, mas, olha, os outros têm que ajudar, né, aliás, futebol é um esporte coletivo, não é isso? Olha, gente, confronto na comunidade de São Pedro, em Vitória, houve confronto entre polícia e criminosos, de vez em quando a polícia tem que partir para o confronto, porque tem criminosos que eles não respeitam a polícia, né, e a polícia tem que agir, então houve confronto na comunidade de São Pedro, na capital Vitória, e PMs e criminosos, então, tiveram que se enfrentar, né, foi na noite de terça-feira. E agora uma notícia boa, é o evento Jesus Vida Verão, que passou já a acontecer na Orla de Vila Velha, eu estive em Vila Velha há poucos dias, e vai haver depois do Jesus Vida Verão, vai haver também um evento da Igreja Católica, também ali na região da Orla de Vila Velha, Praia da Costa, tem Itapuã também, né, Então, primeiro agora começou o evento que é das igrejas protestantes, as chamadas igrejas evangélicas, né, Jesus Vida Verão começou ontem e tem uma duração de quatro dias na Orla de Vila Velha, bacana isso aí, né, estive lá em Vila Velha e já vi a preparação para o evento, e depois do Jesus Vida Verão, que é um grande evento, parece que é o maior do Brasil, o evento evangélico maior do Brasil, depois vem também um evento católico na mesma Orla ali de Vila Velha, Praia da Costa, tem Itapuã, né, depois tem as outras praias mais para cima, como Itaparica, Barra do Jucô, Ponta da Fruta, tem muitas praias, mas os eventos se concentram ali entre Praia da Costa e Itapuã, que é o local de maior movimento, né. Olha, agora eu quero falar para vocês aí sobre esse período de calor, em Colatino o calor está bem forte, hein, está bem forte, tem dias que a temperatura média, essa temperatura que é divulgada pelo sistema de meteorologia, chega perto de 40 graus, gente, é verdade. Agora, se for direto assim, aquela temperatura, não a média, mas a temperatura direta que vem do sol direto, e bate no cimento, por exemplo, num piso de cerâmica no asfalto, ah, se for aquela temperatura direta, vai dar 50 graus tranquilamente, 50 graus. Bem, eu estou falando isso porque, eu estava vendo uma reportagem ontem, sobre o cultivo de hortaliças, de foliosas, né, aqui em Colatina, e esse cultivo está sendo prejudicado por causa da temperatura muito alta, né, se aproximando aí dos 40 graus. Aí fica prejudicada a produção de alface, de salsa, coentro, a cebolinha verde, né, fica prejudicada a produção. Então, porque as sementes, né, elas não brotam, não brotam com facilidade. Até que algumas, lógico, algumas brotam, mas não se desenvolvem com facilidade. E de vez em quando tem essa chuva que cai aí, mas é uma chuva de verão, uma chuva muito forte, que na verdade faz é nascer mato. O mato nasce, que é uma beleza, né. O mato, ele não tem esse negócio, não. Ele nasce, que é uma beleza, mas as folhosas, as hortaliças, elas encontram resistência com o calor muito forte. Aí os produtores de Colatina têm que fazer o quê? Para vender aqui na cidade, para revender, têm que adquirir o produto lá em Santa Maria de Getibá, que é uma região mais amena, né, com temperatura mais amena em Santa Maria de Getibá. Um abraço aí para os pomeranos de Santa Maria de Getibá, que são uns trabalhadores, né, de sol a sol. São homens e mulheres que trabalham muito, os agricultores de Santa Maria de Getibá. Então, quando aqui está com problema, os produtores daqui compram, adquirem um produto lá em Santa Maria de Getibá para revender. E, inclusive, tem estabelecimentos que adquirem produtos, hortifrutigrangeiros, até na região lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, né. Gente, a gente tem que ter uma logística ali na hora, né. Tem que se virar. Bem, agora outra notícia para você do Web Jornal do Paulo Maciel. Você gosta do Web Jornal do Paulo Maciel? Um jornal resumido para você aqui nas minhas páginas na internet. é repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio e o canal no YouTube. Não esqueça, hein, tem o canal no YouTube também, Paulo Roberto Maciel. Olha, essa notícia aqui é sobre o cantor Jades da dupla com Jadesson. Esse cantor, o Jades, ele foi vítima de roubo e extorsão. Aqui, foi no ano passado, em outubro, no ano passado, em Vitória, na capital. Ele foi vítima, é... Foi vítima de roubo e extorsão e fez a denúncia à polícia. Ele teria perdido a consciência quando estava ali no estabelecimento, no Triângulo das Bermudas, em Vitória. Perdeu a consciência porque alguma coisa aconteceu, né. E quando ele acordou no dia seguinte, ele estava sem o cordão de ouro, sem a pulseira, sem o relógio. Pois é, gente. Então, ele foi vítima, vítima aí de roubo, de extorsão, acordou no dia seguinte sem os seus objetos valiosos, né, seus acessórios, cordão de ouro, pulseira, relógio. Inclusive, esses objetos foram avaliados em 300 mil reais. É, 300 mil reais. Isso aconteceu em outubro de 2018 e ontem houve a divulgação nos telejornais da capital do estado falando sobre esse caso aí que vitimou o querido cantor Jades da dupla com o Jadson. Mas a notícia boa é que o Jades, ele conseguiu recuperar tudo, né. A polícia conseguiu recuperar os objetos e me parece que tem uma relojoaria aí de Vitória envolvida, suspeita de envolvimento nesse caso. Que coisa, hein. Que coisa. Mas felizmente o Jadson conseguiu recuperar os seus acessórios valiosos. 300 mil, hein. É, cordão de ouro, pulseira, relógio. A polícia agindo aí firmemente. Olha, gente, ainda na área policial, nessa sessão policial do webjornal do Paulo Maciel, vou falar pra você agora de um caso escabroso. É escabroso, sabe por quê? Porque é a maior apreensão de cigarro contrabandeado no Espírito Santo. A maior operação, bem, não é, vamos dizer que é a maior operação, mas é a maior apreensão, né. Produtos contrabandeados aqui no Espírito Santo. Olha, calcula-se aí, 400 mil maços de cigarro. 400 mil maços de cigarros. Contrabandeado, gente. É, 5 milhões de cigarros. Já pensou? 5 milhões de cigarros no contrabando, gente. Ei, meu Deus do céu. O motorista de 33 anos estava num caminhão. Essa carga aí irregular, essa carga contrabandeada. O motorista de 33 anos, ele foi detido. Ele estava aí no caminhão com essa carga. Inclusive, agora, um dos crimes pelos quais ele será acusado é contrabando. Mas tem mais, hein. Tem outros crimes aí. Foi detido pela Polícia Rodoviária Federal, que abordou o caminhão. Ele, inclusive, quase atingiu os policiais com o carro. É um problema sério. Essa carga veio do Paraguai e estava vindo aqui para a região de Vitória, saindo lá de Mato Grosso do Sul. É, meu Deus do céu. O que é isso, hein? O motorista de 33 anos parece que já tinha envolvimento anterior com casos policiais. A carga aí avaliada em mais de 2 milhões de reais, essa carga. mais de 2 milhões de reais, mais de 400 mil maços de cigarro, mais cerca aí de 5 milhões de cigarros, 5 milhões de unidades. Ele foi para a Polícia Federal. O motorista lá foi detido na Polícia Federal em São Torquato, Vila Velha. Que coisa, hein? Essa carga aí, contrabandeada, será incinerada. Pelo amor de Deus, haja crime, hein, gente? Haja pessoas que tenham vontade, porque isso é da vontade própria, ninguém é obrigado, né? E tenham vontade de entrar no crime. Depois, olha aí, fica com a ficha suja. protesto, gente, protesto e manifestação num bairro da Grande Vitória, bairro Bela Vista. Esses protestos, eu realmente não concordo muito com esses tipos de protestos que fecham rodovias, não. Isso é minha opinião particular. Eu acho que tem outros meios de fazer protesto ou manifestação. Fechar vias, rodovias, principalmente sem avisar, eu sou contra. Queimar pneus, eu sou contra. Queimar galhos, eu sou contra. Porque isso aí prejudica a sociedade. Pessoas que às vezes estão doentes dentro de um carro, pessoas que vão fazer concurso, pessoas que vão numa entrevista de emprego, pessoas que vão embarcar num avião, pode perder a viagem. É, então, isso aí, nem sei, mas aconteceu um protesto, uma manifestação no bairro da Grande Vitória, bairro Bela Vista, justamente por causa de um atropelamento. Quer dizer, atropelam-se uma pessoa, eles vão lá, querem interditar a rua. Não é assim, né, gente? Eu sei que os acontecimentos às vezes são até trágicos quando acontece um acidente. Mas não é esse o método positivo, o método racional, né? Fechar a rua. Não é assim, tá bom? Vamos tomar outras atitudes, procurar as autoridades, fazer a baixa cidade, outras atitudes mais louváveis, tá? Porque essa aqui gera críticas e prejudica a própria sociedade. Olha, gente, falta d'água em Colatina, falta d'água por causa de serviços de manutenção na ETA 2, é uma estação de tratamento. ETA 2, a estação, vai haver nessa estação, manutenção na captação da ETA 2 do bairro Lassé. É bairro Lassé, aqui em Colatina, fica na região de São Silvano, na zona norte da cidade. Então, a partir das 7 horas desta manhã de quinta-feira, vai faltar água aí nas residências, no comércio. Então, olha, se programe aí. A partir das 7 horas vai faltar água por causa da manutenção na captação da estação chamada ETA 2 do bairro Lassé. a volta do abastecimento de água tratada vai acontecer lá pelas 18 horas. No início da noite, então, né? 18 horas é que o abastecimento será, começará gradativamente a ser regularizado. Olha outra notícia aqui, olha, essa notícia que está aí no meio político, o deputado estadual Luiz Durão está sendo acusado de estupro de uma moça, então, ele prestou depoimento, né? O deputado Luiz Durão prestou depoimento à polícia e ele alegou que não estuprou, quer dizer, agora o depoimento dele, alegou que entrou num motel pois precisava de usar o banheiro, né? Alegou que estava com problema estomacal, precisou usar o banheiro e negou que tenha tido relação sexual com a moça, com a jovem, mas a polícia, segundo as informações da imprensa, não viu papéis no banheiro e, mas, agora é uma palavra dele contra dela, né? E a polícia vai fazer as suas investigações de praxe. A moça disse que houve sim relação, então a moça disse que houve relação e o deputado no seu depoimento a polícia disse que não teve relação. Agora, cabe a polícia investigar, passar, fazer o inquérito, mandar lá pra justiça, pro Ministério Público e depois tem o julgamento, né? E nós aqui da imprensa cabe ficar divulgando, passar as informações que as autoridades nos transmitem. Chegamos ao final, então, do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quinta-feira, 10 de janeiro de 2019. Um abraço a todos, minha saudação a você que acompanha minhas páginas, facebook.com barra Paulo Maciel da Rádio, canal do YouTube Paulo Roberto Maciel. E tem também a minha, meu blog, né? O meu blog que é muito acessado, quero agradecer a todos vocês que acessam o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com Inclusive lá na minha página no blog tem notícias sobre o concurso, concurso público em Aracruz para motorista, operador de máquinas e vigia e também vai ter um processo seletivo, além desse concurso, um processo seletivo para tutores, tutores a distância e presenciais para atuarem no centro de referência em formação e em educação a distância Sefor IFES. Tá bom? Boa! Uma boa... Como é que eu posso dizer? Uma boa quinta-feira para todos com muita fé, muita esperança e muito amor no coração. Shalom! A paz de Cristo para todos! Você tá tá tinha Citápolis com isso, Pramar...